Enarte 2016, 31ª edição do Encontro de Arte e Tradição Gaúcha e a gente continua acompanhando as danças tradicionais Força B. Quem se apresentou foi o GDF e os Farroupilhas de Santo Ângelo, da 3ª Região Tradicionalista. Eles que trouxeram então as ferrarias aqui pra dentro do tablado. Mas eu vou começar conversando então com o Igor pra contar um pouco pra gente sobre o trabalho. Afinal, você aí de casa acompanhou que o sarrabalho deles foi esse trabalho com muita gente no tablado e apenas com duas filas. Como foi então a rotina de ensaios e a coragem e a ousadia de trazer essa formação? Isso é um fruto de bastante ensaio, madrugadas adentro, final de semana deixando a família em casa, ficando junto com o grupo. O professor inventou essa formação, a gente abraçou junto com ele. Muito ensaio, muita dedicação. Alguém que quer ter um objetivo precisa ter muito ensaio e precisa perder tempo. o CTG, não que seja perder tempo, mas disponibiliza muito tempo da vida da gente. Com certeza. Esse trabalho também bem realizado, né? O Maurício, ele representou então o último ferreiro da última ferraria na saída. Como foi então pra ti representar isso, que é uma coisa especial da terra de vocês? Primeiramente, meu bom dia, ou boa tarde, né? Pra mim é uma honra representar o ferreiro, que foi alguém muito importante pra economia do estado e que faz parte da nossa história. Às vezes meio escondido, entre as entrelinhas, mas ele tem total importância no nosso estado, na nossa história, na nossa cultura. Muito bem, ontem a gente conversou que eles realizaram o sonho de trazer o barulho do martelo aqui pra dentro do tablado e eles trouxeram também pra finalíssima Fernanda. Como é que tá o coração nesse momento? Mais uma vez participando do Enarte. Sim, o coração está muito feliz, assim como todos nós estamos, todo o grupo. Trazer o som do martelo pra embalar os nossos sonhos, representar junto com ele a dança, né? Que é uma das nossas maiores paixões. Muito bem, parabéns pessoal pela apresentação, parabéns pela participação. E a gente continua aqui acompanhando a próxima invernada, é do DTG Camboatá de Novo Hamburgo, da 30ª região tradicionalista. Eles já estão no Brete, então você continua ligado pra acompanhar as emoções aqui do Enarte. Continue então na TV Tradição, porque aqui a cultura gaúcha é pra todo mundo ver.